Hello, hello! Como está tudo por aí? Os dias passam voando, né? Principalmente agora no fim do ano. Isso significa que mais uma semana passou e você ganhou um Good News Novo. Hoje a gente tá bem na skin ciência e tecnologia e eu vou te contar, por exemplo, que a NASA conseguiu transformar ondas eletromagnéticas do universo em música. Quer saber o resultado? Então fica aqui com a gente, com os nossos amiguinhos, no programa de hoje. Não sei se todo mundo viu, mas no último programa a Sofia contou sobre o equidna, um mamífero que a gente considerava extinto há mais de 60 anos e, do nada, reapareceu na Indonésia. Se você não viu, corre lá pra ver que é bem interessante essa história. E aproveitando o embalo desses animais raros, eu vou te contar uma descoberta recente da ciência que pode redesenhar toda a história da biologia da Terra. Cientistas encontraram pegadas fósseis de três dedos, essas aqui, de mais de 210 milhões de anos atrás. Ele tá tentando descobrir mais fósseis. Tudo indica que elas foram pressionadas na lama por animais bípedes, com dois pés, como os de um pássaro. Só que agora que vem a reviravolta, as primeiras pegadas de aves que a comunidade científica tem conhecimento são de 60 milhões de anos depois dessas. O que leva à pergunta, os pássaros existiam muito antes do que a gente imaginava? What? Mingai Abrahams, professor de ciências geológicas na Universidade do Cabo, na África do Sul, onde as pegadas foram encontradas, diz que provavelmente elas são de dinossauros. Só que mesmo assim, entre todo o material analisado, muitas pegadas ainda são muito parecidas com as dos pássaros. Agora os pesquisadores vão continuar analisando pra entender do que realmente se trata, porque podem até ser répteis que evoluíram de uma forma diferente, por exemplo. Só que se essas pegadas forem mesmo de aves, isso pode mudar grande parte da história da evolução que a gente conhece. E sabe essas imagens que a gente vê do espaço, das estrelas, de outros planetas? Enfim, basicamente os cientistas pegam o comprimento de onda de cada corpo celeste e transformam em uma cor, pra que a gente possa entender e visualizar melhor. Certo? Certo. Isso já é uma prática bem comum, senão a gente não veria essas imagens maravilhosas e coloridas do universo. Só que a novidade é que eles transformaram os comprimentos de onda em sons. E agora a gente pode literalmente ouvir a sinfonia do universo ou de um buraco negro, por exemplo. E eu não tô falando da música Supermassive Black Hole do Muse. O projeto surgiu a partir de uma colaboração de uma equipe da NASA com um grupo de músicos. E o resultado é esse que você vai ouvir agora. Esse é o som da Via Láctea. O projeto ficou conhecido como Sound Systems e também recria como seria o som de outros corpos celestes, muito famosos, como a Nebulosa do Caranguejo. Certeza que você já viu essa foto, né? Isso tudo pode parecer um pouco estranho de primeira, mas é fascinante, né? Fala a verdade. E claro que tudo isso é uma criação dos humanos, né? Porque se você entrar num foguete e for parar lá no espaço com um microfone, nenhum som desse vai ser gravado. Isso porque o universo não tem som, né? O vácuo não conduz. Não tem saída. Não tem saída. Eu falei que esse programa seria basicamente sobre ciência e tecnologia, né? Então segura que lá vem mais. Imagina se existisse um robô da espessura de um fio de cabelo que pode andar dentro do corpo humano curando células e tecidos. Pesquisadores das universidades de Harvard e Tufts, nos Estados Unidos, que desenvolveram esse avanço, deram o nome de biorrobôs ou antrorrobôs. E como funciona tudo isso? Esses mini-robozinhos conseguem caminhar por superfícies para ir regenerando tecidos e criar, por exemplo, mais neurônios. Eles conseguiram desenvolver até alguns robozinhos do tamanho de uma ponta de lápis, que tiveram ótimos resultados na cura de algumas anomalias. A ideia daqui pra frente é fazer com que eles sejam aplicados como ferramentas terapêuticas para regeneração e cura de algumas doenças. Eu achei essa notícia tão legal que eu já compartilhei com todo mundo, então se você achou também, bora compartilhar com seus amigos. E agora, para encerrar nosso programa de hoje, uma notícia carregada de esperança. A inteligência artificial pode ajudar pacientes com câncer de mama a terem um tratamento mais eficaz e um prognóstico mais preciso. Um estudo pioneiro da Faculdade de Medicina Feinberg, da Northwestern University, nos Estados Unidos, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial mais precisa que médicos especialistas para entender a evolução da doença de paciente para paciente. O que eles notaram foi que a máquina conseguiu identificar pacientes que atualmente estão classificadas como risco avançado ou intermediário, mas que a longo prazo conseguiram uma melhora muito boa, inclusive sobreviver. Assim, em casos como esse, a intensidade e a duração da quimioterapia podem ser reduzidas, o que significa que várias mulheres podem ser poupadas de muitos efeitos colaterais do processo de cura. Aqui no Brasil, por exemplo, 60 mil novos casos de câncer de mama surgem a cada ano, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. E 2023 pode fechar com 74 mil novos casos. Imagina quanta gente essa ferramenta vai poder ajudar. Isso que é boa notícia, né, criança? Meu Deus, que pera! A gente sabe que todo final de ano, relatos sobre abandono de animais só aumentam. Mas o que pode ser melhor pra contrariar esse movimento do que adotar? Ou melhor ainda, adotar na Dot Vica que tem essas belezinhas pra alegrar você e sua família. Gente, esse é o Dog, e é a quarta semana que ele tá aqui com a gente, o que significa que ninguém adotou. Passa lá pra conhecer. Todas as informações sobre o processo de adoção estão aqui na descrição desse vídeo e também lá no Instagram deles, arroba Dot Vica. E até a semana que vem. Spoiler! É um programa especial de Natal. Você não vai perder, né? Tchau! Sempre espero beijo, não tem beijo rir. Tchau! 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 Tchau!